Pessoal, vocês devem ter se assustado porque eu tô de peruca, eu vou tirar, vocês vão ver que não tem nada demais É pessoal, se você gosta de ver esquerdista tomando no cortador de churros, no buraco de tandera, no tobogã de salsicha, no defumador de linguiça com peido Se você gosta de ver isso, você está no lugar certo hoje Há mais ou menos umas duas semanas atrás, eu fiz esse vídeo aqui, olha só Esquerdistas brigam em podcast entre si por causa da polícia militar Essa galera que vocês estão vendo aqui nesse vídeo aqui, que parece a tripulação do Pérola Negra depois de ter contado com Plutônio Essa galerinha aqui, eles começaram a discutir nesse vídeo sobre segurança pública E é claro né, como todo bom esquerdista, eles acham que o problema da violência, dos assaltos é por causa da desigualdade social Eles acham que pelo simples motivo de uma pessoa estar passando por problemas financeiros ou não ter um financeiro muito bom Esse é o motivo da pessoa ir pra rua e te assaltar Que é uma grande mentira né Hoje 99% das pessoas que moram em comunidades, moram em favela, tem a classe social baixa Passam por aperto financeiro e nem por isso essas pessoas vão pra rua assaltar ninguém Muito pelo contrário né, são pessoas muito honestas Mais aquele negócio né, pra essa galerinha aqui, a carreta furacão que veio de Chernobyl O problema da violência é por causa da desigualdade social Não é da safadeza, da falta de caráter de quem rouba não, o problema da desigualdade social Inclusive, nesse vídeo aqui, esse senhor aqui que vocês estão vendo Ele teve a capacidade de falar que o aumento da violência é por causa do trabalhador que está indignado com a sua classe social E aumenta a violência por uma razão muito simples Porque o trabalhador olha pra vida que leva e ele fica revoltado com a vida que leva E a solução que o trabalhador tem é violenta Tá vendo? A culpa da violência não é do marginal, é do trabalhador É claro né, segundo o Patrick do Bob Esponja E aí você vê galera, as incoerências dessa galerinha aqui Esse rapazinho aqui, que se chama Ian Neves Ele concordou com tudo que esse rapaz aqui falou Inclusive quando esse rapaz aqui fala que eles são a favor do fim da polícia militar Olha só isso aqui Porque qualquer candidato que chegar e falar que a PM tem que acabar Do jeito que a gente está falando aqui, vai perder voto e não vai ser eleito por isso E aí pessoal, esse mesmo cara aqui, que concorda com o fim da polícia militar Que acha que a culpa do aumento da violência é por causa do trabalhador Que está indignado com o que ganha E não a culpa do marginal, né, que não quer trabalhar, não quer ter o esforço pra ganhar o dele Esse mesmo rapaz aqui, ele fez um vídeo agora falando que ele foi assaltado O quê? Isso mesmo que você escutou, o rapaz que é a favor do fim da polícia militar Que acha que o aumento da violência por causa das pessoas mais pobres que estão indignadas com o que ganham Agora fez um vídeo reclamando que foi assaltado Aí você vê, né, como que o mundo nos gira, ele capota Vamos ver o grande gênio fazendo um vídeo aqui reclamando, né, que foi assaltado Olha só, prepare-se para rir Cara, eu tive meu celular, eu fui assaltado já sete vezes Eu fui umas seis também, eu fui furtado, fui mais algumas, então deve dar uns dez aí, né Todas as vezes eu quis matar o cara Todas as vezes eu quis matar o cara Não, dá raiva, né, dá um ódio porque, enfim, né É o seu dinheiro suado lá, indo embora, é foda, é foda Ué, raiva? Não, não é para ter raiva do trabalhador que está indignado com o que ganha e está indo roubar Por favor, não vamos ter raiva Gente, sente empatia, assim, você é burro, você é a favor da pena de morte, você é burro Não, eu tenho empatia pelo que motiva esse sentimento Agora, o problema é, isso é um sentimento cru, de raiva, que ele é, é normalmente, é canalizado pela extrema direita Pois é, meu ponto era esse É, então desculpa, eu curtei pauta Não, não, meu ponto era esse no podcast Meu ponto era, não, não estou falando que eu ia chegar aqui agora nisso Ah, sim Meu ponto era esse quando eu estava lá no podcast, eu tentei dizer isso, entende? Que isso é canalizado, isso é instrumentalizado pela direita A pena de morte, ela não é instrumentalizada pela direita Ela é instrumentalizada por pessoas de bem que querem manter a ordem na sociedade diante de um crime bárbaro Você não vai aplicar a pena de morte em uma pessoa que roubou uma caneta, em uma pessoa que roubou um frango A pessoa que vai ser aplicada a pena de morte é a pessoa que cometeu um crime bárbaro Por exemplo, Suzane von Ristoff, que planejou e ajudou a executar os seus pais Nos Estados Unidos, ela teria pego pena de morte É uma pessoa que não tem mais capacidade de socializar Só que, como é que no Brasil, você sabe como é que é Daqui a pouquinho ela já está solta aí direto O Champinha, que estuprou uma menina durante vários dias E depois desses dias, ele matou ela degolada Um cara desse, não tem mais como ele socializar Não tem mais como ele voltar para a sociedade Um cara desse tem que pegar a pena de morte Só que como a gente está no Brasil, você sabe como é que funciona Aí me vem o cara e vem falar Não, porque a direita, ela instrumentaliza a pena de morte Como se isso fosse uma coisa ruim Muito pelo contrário, quando você tira o marginal desse Da sociedade, você salva outras vidas Porque esse tipo de marginal, ele poderia vir a fazer isso com outras pessoas também Ou seja, em muitos casos, a pena de morte, ela não mata uma pessoa Ela salva a vida de muitas outras Mas para o rapazinho aqui, que vive no quarto da casa da vovó Para ele, isso é instrumentalizar a pena de morte Que merda, né? E mais pra frente nesse vídeo aqui, ele tem argumentos piores Olha só isso Eu em 2022, quando eu era candidato a deputada federal Pela UP, eu dei uma entrevista Que eu falei essa questão, né? E o cara, o entrevistador, veio me colocar isso Mas e a mulher que é roubada Ou que é violentada, ou que não sei o que Aí eu respondi, eu entendo a raiva E citei, eu fui assaltada já sete vezes Todas as vezes eu quis matar o cara Eu pensei, cara, se eu soubesse brigar, bicho Eu acabava com esse maluco Calma, cadê a esquerda, paz e amor? Vamos soltar pombinhas brancas Filha da puta, levou meu celular que eu ainda estava pagando Fiquei puto É foda, é foda Mas vamos qualificar... Aí o meu exercício foi Vamos qualificar essa raiva Vamos qualificar essa raiva? Qualifica, qualifica Você quer que esse assaltante Pague pesadamente E depois você seja assaltado de novo Ou você quer não ser mais assaltado Ela acha, realmente, que no Brasil Que é um dos países que tem as maiores taxas De reincidência do criminoso Ao crime que ele já cometia Se a pessoa não ser violenta com o criminoso Vai adiantar alguma coisa Ela acha, realmente, que o criminoso vai tratá-la com carinho Que o criminoso vai ser ressocializado Eu conto ou vocês contam Tem vagabundo Que é pego aí pela polícia Já tem mais de 20 passagens 30 passagens E o cara não aprende Ele vai preso Ele é solto na audiência de custódia E no outro dia Ele está fazendo merda de novo Teve um caso De uma senhora de 72 anos Em Copacabana Um vagabundo de 17 anos Passou correndo Puxou o cordão dela O cordão não arrebentou de primeira Ela caiu no chão Essa senhora de 72 anos Ela bateu com a cabeça E ela morreu Adivinha o que aconteceu Conseguiram pegar A pobre vítima da sociedade Levaram para a delegacia Prenderam No outro dia Na audiência de custódia Ele estava solto E detalhe Ele já tinha várias E várias passagens Pela polícia Enquanto ele já estava na rua Fazendo merda de novo A senhora estava sendo enterrada Você acha realmente Realmente Que eu vou ter pena De um merda desse? Você acha que eu vou ter pena De um merda desse? Essa semana em São Paulo Aconteceu a mesma coisa Um moleque de 17 anos Foi roubar um senhor Que estava falando no celular Ele conseguiu roubar O senhor Ele saiu correndo Sem olhar para nenhum dos dois lados Foi atravessar a rua O ônibus pegou ele Deu uma porrada E ele foi para a terra dos pés juntos Aí você vê Eu já vi o ônibus Ter muita função Mas agora Cancelar a audiência de custódia É a primeira vez Eu repito aqui Mais uma vez Eu não estou nem aí Para o vagabundo Eu estou aí Para a vítima Você quer não ser mais assaltado Você quer Que o governo Fique investindo Em coisas que não funcionam E continuam gerando frustração Por quê? Essa galera A direita Ela fica pagando de racional Mas veja Aqui E você falou Racional são eles, né? Sobre isso no live Tem um raio A expansão do programa do raio Em construção de prédios De quartéis Armadura O raio é no Ceará, né? Tem que explicar para as pessoas Porque talvez elas não saibam o que é Para comprar aquelas armaduras Para aqueles juiz dreads Que ficam aqui na rua do Ceará Eu falei isso há muito tempo atrás do raio Aquelas metralhadoras As motos As viaturas Cara O estado do Ceará Gastou bilhões Para equipar essa nova polícia Mais truculenta Mais brutal E sem resultado Sim Não diminuiu o assalto Mas é claro Que não vai diminuir O governo Ele pode comprar tanque de guerra E dar para a polícia Se eles não deixarem a polícia trabalhar Prender o vagabundo E o judiciário Manter o vagabundo preso Não vai adiantar nada Pode ter tanque de guerra Pode ter caça Enquanto o vagabundo Não perceber que tem consequência Nos atos dele Que ele vai ficar preso Ele vai mofar na cadeia Não vai ter saidinha Não vai ter merda nenhuma Enquanto ele não perceber isso Não vai mudar Então não adianta Governo federal Governo estadual Gastar bilhões Gastar milhões Com segurança pública E não deixar a polícia atuar Essa é a mentalidade desse pessoal Eles acham que só equipamento Sem poder usar Vai adiantar alguma coisa E piora Ainda piora que os argumentos Olha só Mas antes pessoal Para você que está buscando fazer Uma renda extra Ou complementar a sua renda Trabalhando do conforto da sua casa Eu tenho uma ótima notícia para você Tem um método que você pode aplicar Aí do conforto da sua casa Que ele pode te gerar uma renda De 2 a 4 mil dólares por mês Sem você precisar falar uma palavra em inglês E esse método que eu estou falando Que você pode usar Que você pode aplicar aí da sua casa Foi um método que eu desenvolvi E que fez eu sair de um quartinho 3x3 Onde eu morava na favela Onde eu não tinha condição nenhuma De mudar a minha própria realidade E aplicando esse método Ele me deu a possibilidade De mudar a minha vida financeira Eu saí de um quartinho 3x3 Para poder morar Onde eu sempre sonhei De frente para a praia Em um dos lugares mais conceituados E mais desejados do mundo É por isso que eu falo para vocês Nunca desista dos seus sonhos Porque a mudança Ela pode vir sim E às vezes ela está muito mais perto Do que você imagina E o meu método não mudou só a minha vida não Está mudando a vida de várias outras pessoas Por exemplo, o Yuri Que está aplicando o meu método Em um pouco mais de um mês Ele já está faturando 2 mil dólares E isso convertido para real hoje Dá basicamente 12 mil reais E o Yuri Ele está fazendo isso da casa dele Do conforto da casa dele A Thalita Ela aplicou o meu método Durante 8 dias E ela faturou 298 dólares Isso convertido para real hoje Dá mais de 1.600 reais Tem gente que trabalha um mês inteiro E não consegue fazer isso um mês inteiro A Thalita fez isso em 8 dias O Anderson Que tem 42 anos Trabalhava como pedreiro Ele começou a aplicar meu método Hoje Ele já conseguiu Comprar o carro dele Mudar de casa E está dando conforto Para a família dele É por isso que eu falo para vocês Com toda a certeza do mundo Qualquer pessoa Independente da sua idade Da sua escolaridade Que aplicar o meu método Tem total possibilidade De conseguir fazer esses valores Que essas pessoas estão fazendo Que eu acabei de mostrar para vocês Eram pessoas comuns Que já estão mudando de vida A única diferença das pessoas que já mudaram de vida Para você que está buscando uma mudança de vida É a ação E agora você está tendo essa oportunidade Está tendo a oportunidade De ter a ação Para a mudança da sua vida E como que você pode fazer isso? É muito simples Clicando no primeiro link da descrição Você pode clicar agora Ou depois do vídeo Você vai ser direcionado Para o meu WhatsApp particular Eu vou te atender Eu vou conversar com você É por isso que às vezes Eu peço um pouco de paciência Porque como eu atendo individualmente Todo mundo Às vezes eu posso demorar Para poder chegar até você Mas eu vou chegar até você E eu vou te responder E você vindo para o meu WhatsApp Eu vou te explicar Como que meu método funciona Como que você vai aplicar E ainda vou te dar um treinamento gratuito Onde você já vai poder começar a aplicar ele A partir de hoje E ele já vai te mostrar o caminho Da sua mudança financeira E ainda para melhorar ainda mais Você clicando no primeiro link da descrição E indo para o meu WhatsApp Você já concorre Toda semana R$300 em prêmios No Pix Só de você clicar No primeiro link da descrição E você ir para o meu WhatsApp Você já está concorrendo Na semana passada Quem ganhou a premiação de R$300 Foi o Luiz Fernando E ele ficou feliz da vida É o que eu falo para vocês Pessoal Eu não estou aqui de brincadeira Eu estou aqui para poder pegar na sua mão E te ajudar a mudar de vida Então não deixa essa oportunidade Para depois não Porque a oportunidade às vezes pode não bater duas vezes na mesma porta Então já clica no primeiro link da descrição Vem falar comigo aqui no meu WhatsApp Que eu já vou atender você Acabando esse vídeo aqui E vamos dar um jeito nessa sua vida financeira Eu tenho certeza que tem como mudar ela É só você me dar essa oportunidade Clica aí no primeiro link da descrição Não diminuiu o homicídio Não diminuiu o homicídio E digo mais Em 2022 aumentou a taxa de furtos E este ano está gravíssimo o aumento das facções Do controle das facções sobre os territórios E se prepare tá Porque vai aumentar ainda mais Tá bom minha querida Porque enquanto a polícia não poder combater de fato O crime e o criminoso E o criminoso ficar preso Pagar o que ele deve Não vai melhorar Isso tudo é por expulsão do raio E aí? Então vamos qualificar essa raiva Qualificar Qualifica Qualifica Será que não é melhor Em vez de punir aquele maluco que te assaltou Você não ser mais assaltado Porque assim Eu não quero mais ser assaltado Eu tô puta com esse cara Quero que ele seja punido sim Mas eu prefiro não ser mais assaltado Vai punir quem? A vítima? Nunca mais E vamos ver Não é uma ilusão Aqueles policiais com aqueles rifles em riste Vamos ver Tá funcionando isso Vamos ver os números Será que não é só uma impressão De maior presença e segurança Que na verdade não se efetiva na prática Sério Esse pessoal aqui Precisa ser estudado É difícil entender Que você pode ter um blindado Você pode ter um tanque de guerra Que se você não puder usar Contra o crime organizado Não vai adiantar nada Será que é difícil entender isso? É sim Se armas realmente não funcionasse O Floquinho de Neve aqui Que tá concordando com você Em tudo que você fala Ele não falaria Que o objetivo dele É pegar em armas E fazer uma revolução armada Aqui no Brasil Pra poder mudar tudo isso aqui E não sou eu que tô falando não Ele que falou no podcast Olha só Até o mendigo virtual tava no podcast Olha isso Veja Quando o Luía tá falando Que tem que ter um partido Pra conduzir a revolução Não quer dizer que é um desses partidos Que existe Eu acho que não tem esse partido No Brasil hoje Certo Esse alheio é uma organização revolucionária Tem que ser uma organização revolucionária E falando em letras claras Tomada armada do Estado Certo Ué Agora eu não entendi Armas não eram eficientes Por que agora Pra tomar um país De repente Elas se tornaram eficientes E se precisam das armas Muito contraditório né Muito contraditório Agora olha só uma parte desse vídeo aqui Onde esse tal Dian aqui Fala algumas das soluções Que ele tem na cabeça Pra diminuir a desigualdade social Olha isso É um gênio O que eu queria dizer é Eu acho que eu não esclareci muito O que eu quis dizer com Não há solução a curto prazo Vamos lá O que eu quero dizer com Não há solução a curto prazo Não significa que a única solução É o socialismo brasileiro O João apontou uma série de soluções Que poderiam Percebam o verbo Poderiam ser A curto prazo Descriminalização das drogas Imagina como que o país Ia melhorar Com todo mundo cheirando cocaína né Desmonte das facções Como que iria ter O desmonte das facções Com a descriminalização das drogas Não sei Desmilitarização da polícia Ah sim Com a descriminalização da polícia Aí sim tem como ter O desmonte das facções criminosas né É um grande gênio Isso tudo é pauta a curto prazo Qual é o meu ponto aqui Fala pra gente As pautas a curto prazo São a longo prazo Por quê? Porque por exemplo Para descriminalizar Descriminalizar as drogas Nós precisaríamos De uma organização Da classe trabalhadora Tamanha E de uma correlação De forças tamanha Que isso tomará Muito tempo Ou seja É uma pauta a longo prazo Vou repetir A pauta a curto prazo É a longo prazo Porque nossa correlação De forças agora Tá tão ruim Tá tão desigual Que para construir isso Para conseguir a pauta A curto prazo Vai ser a longo prazo Eu não entendi O que ele falou Eu não deixei isso claro Entende? Esse é o pessoal Da lacração Eles acham que Acabando com a polícia Liberando as drogas E tratando o vagabundo Feito um rei Esse mesmo vagabundo Que coloca uma arma Na sua cabeça Puxa o gatilho Atira no meio Da sua cabeça Sem dó Sem pena Eles acham que Tratando esse vagabundo Como um rei E tudo isso Que eu acabei de falar aqui Isso sim Iria mudar o país E iria acabar Com a desigualdade social Que merda né Na verdade Se acontecer tudo isso aqui Que eles realmente Querem que aconteça Na nossa sociedade Consequentemente A gente vai ter uma piora Muito grande Da desigualdade social Você só imagina Liberando as drogas Você vai ter mais viciado Você vai ter mais problema de saúde Você vai ter mais problema familiar Mais problema econômico Porque tem muito viciado Que chega um ponto Que não consegue nem trabalhar E essas pessoas Iriam financiar ainda mais O crime organizado Ou seja Você daria mais poder Para as facções Aí você imagina Se acaba com a polícia ainda Aí que acaba de vez a sociedade Porque vai aumentar Mais a violência Mais os crimes Mais as mortes Você só imagina Um lugar sem regra E sem lei Vai aparecer o Congresso Nacional E o mais irônico disso tudo É que essa galerinha aqui Que fala como se tivesse A receita mágica Para poder melhorar o país Em todos os quesitos É a mesma galerinha Que tem esse estereótipo aqui De um adolescente Que nunca saiu do quarto Da casa da vovó Ou seja O pessoal que diz Que tem a receita Para poder melhorar O país onde você vive É justamente a pessoa Que não conhece O país onde você vive Você acha mesmo Que esse rapaz aqui Já pegou um trem lotado Já pegou um ônibus lotado Ele sabe o que é Uma pessoa estar no ponto De um ônibus Quatro horas da manhã E ter dois celulares Um para o ladrão E o outro para poder esconder Dentro da calcinha Para não ser roubada Se um cidadão desse aqui Morasse Onde eu morei Há uns anos atrás Onde tinha maconheiro Traficante puta Infelizmente eu tive que morar Num lugar desse Porque eu não tinha condição financeira Para poder morar Em um lugar melhor Foram os tempos difíceis Foram os tempos difíceis Da minha vida Graças a Deus isso passou Se esse cidadão aqui Morasse um dia Onde eu tive que morar Ele ia chorar o dia inteiro De coques no banheiro O vagabundo Quando ele vai roubar Ele não está nem aí Se a pessoa é pobre Se a pessoa é rica Se a pessoa é de classe média Ele não está nem aí Ele quer o que? Ele quer roubar o seu bem Para ele poder Sei lá Para ele poder cheirar Para ele poder pegar a grana Para poder fazer alguma merda Que ele quer Ele não está nem aí Para a sua classe social Ele quer só roubar o seu bem Mas ainda assim Esse pessoal acha Que quem rouba O trabalhador Que está indignado Com o que ganha Só por essa fala Você vê que essa galera Não vive a realidade do povo Não sabe o que realmente As pessoas do povo passam Sobe o morro aqui do Rio de Janeiro Para você ver a realidade De fato como é que é Se for vir Vem de fralda Porque você vai se cagar Comenta aqui embaixo pessoal O que você achou Desse jovem dinâmico aqui Que não sabe de nada da vida Compartilha esse vídeo Em todos os grupos Que você tem no WhatsApp Ajuda esse vídeo A chegar em mais pessoas E para você Que quer mudar realmente A sua vida financeira Você já sabe É só você clicar No primeiro link da descrição Você vai vir para o meu WhatsApp Eu vou conversar com você Vou te explicar Como que meu método funciona Como que você vai aplicar Você vai ganhar Um treinamento gratuito E ainda vai concorrer A um prêmio de R$300 No Pix Toda semana Só por você ir Para o meu WhatsApp Então clica agora No primeiro link da descrição Vem falar comigo Porque eu vou começar A atender agora E ó Já tem gente chegando Então Para você não ficar muito No fim da fila Já clica agora No primeiro link da descrição Espero que tenha gostado o vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo